Desafio percorro a distância deslizando com um sabre de luz ou um rifle blaster DC-15 equipado, beleza? Só 25 metros pra você completar esse desafio e vamos lá pro local. Bom, como vocês podem ver no minimapa, eu tô na direita da Praça da Bigorna, mas você pode estar pegando aí em qualquer local do mapa que aparecer pra você perto, ok? Basicamente, lá no minimapa eu estou indo para a parte vermelhinha ali do mapa, tem esse símbolo vermelho e tem um símbolo verde ali embaixo. Esse é o Darth Maul e no símbolo verde provavelmente é o Obi-Wan Kenobi, se eu não me engano. E bom, basicamente, ambos os dois, né, eles te dão o sabre de luz. Então, né, como ele fala pra você usar um sabre de luz ou um rifle blaster, você pode pegar já direto aí o sabre de luz. E agora, é bem simples, é só você, né, tá ali com o seu sabre de luz e você começar a correr agachando, ok? Basicamente, né, deslizando aí, né? Fala pra você percorrer a distância deslizando. Olha lá, 20 de 25, então é só você ficar deslizando até completar o desafio, beleza? Bem simples, bem fácil, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino, usa o código GabrielGF na loja, eu tô com pouco apoiador, mas se você puder ajudar, tamo junto, eu tô sempre ensinando a fazer todos os serviços no Fortnite. E agora clica no vídeo que tá aparecendo na esquerda aí da tela, vídeozinho do GabrielGF2, assiste até o final pra me ajudar na recomendação. Tamo junto, fique com Deus, até o próximo vídeo e falou! Tchau, tchau!